Moradores da Atalaia Nova suspeitam que as pedras e areia que servem como contenção do avanço do mar estão sendo roubadas. Quem chega às margens do rio Sergipe na Atalaia Nova se assusta com as crateras próximas às pedras de contenção. A população denunciou o problema à Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Segundo a Secretaria de Obras do município, o próximo passo é levar a denúncia para a Polícia Civil para a investigação do caso. Proprietários de imóveis em Aracaju têm até o dia 15 deste mês para pagar o IPTU em cota única com desconto de até 7,5%. Quem optar pelo parcelamento, a data de vencimento inicial será dia 5 de fevereiro e nos meses subsequentes sempre no dia 5 ou no primeiro dia útil. O imposto poderá ser pago em até 10 parcelas. Os carnês já foram distribuídos pelos correios, mas também podem ser impressos através do site da Prefeitura de Aracaju. Já estão abertas as inscrições para o alistamento militar online. O jovem que completa 18 anos em 2020 deve entrar no site do Exército e preencher formulário com os dados pessoais. Quem não tem acesso à internet deve ir à junta militar munido de documentos. O alistamento é obrigatório e tem a duração de um ano. Hoje, após reunião no início da tarde, o Sergipe anunciou o desligamento do técnico Fernando Dourado. O treinador apresentou razões pessoais para deixar o clube. O time tem jogo amistoso no próximo domingo contra o Frei Paulistano, às 3h30 da tarde, no estádio João Hora.